Tá gravando, tá piscando, tá gravando, meu filho, mete marcha, bebê, ai, salve, salve, rapaziada, mais um vídeozão, chega, chega aquele likezão, aquele likezão maroto Voltando e voltando com tudo, marcha no QF, esqueça tudo, cabe enrolado na avenida, toma a melodia Cê tá doido, hein, bichinha tá andando, rapaziada, cê é louco Bagulho tá doido, hehehe Se eu falar pra vocês que eu nem tinha visto essa moto aqui, só vi quando ele freou ali, que os leds acendeu Susto do caralho, sim, meu parceiro, tá viajando, é, eu pergunto logo se você tá viajando, tá ligado, nós tá passando aqui o trem bala E marcha, né, pai, marcha no QF É, tá ligado E, rapaziada Vou falar com você que é novo, tá ligado, você chegou a primeira vez aqui no canal aí, tá assistindo o primeiro vídeo do canal Se inscreve, irmão, sua inscrição é muito importante pra gente, tá ligado, pro crescimento desse canal Então, dessa moral aí, tá ligado Bora fazer esse canal crescer e chegar pra outras pessoas Que eu sei que com sua ajuda isso é possível, tá ligado E toma, chora, bebê Tá ligado? Então, eu tô ligado que com você eu posso contar Então, deixa sua inscrição aí, clica no botãozinho e ativa o sininho Pra você ficar por dentro de tudo, que essa semana tá vindo novidade pra ela Se você tem bis, tá ligado Sabe que é raro você encontrar conteúdo de bis aqui no YouTube Se inscreve, irmão, que aqui você vai ver conteúdo da bichona aqui pra deixar ela naquela pegada Naquela pegada de drake, tá ligado Vai, bebê, chora Aquela reduzidinha, né Tem que ter a reduzidona, tá ligado E, rapaziada Sei que muita gente gosta da bis no canal, tá ligado Eu sei que essa semana Essa semana é a outra passada, tá ligado Eu deixei Eu não trouxe conteúdo com ela E o porquê Eu vou falar com vocês o porquê Rapaziada, eu dei uma focada no canal Nos vídeos de 160 Por quê? Eu joguei uns acessórios lá, tá ligado Como deixar a 160 a chave, tá ligado Lancei, pá, beleza É... Joguei um Dory nela, rapaziada Então, eu parei um pouco mais pra focar mais na 160 Tá ligado, rapaziada Mas essa semana agora Tá chegando as novidades zonas pra bis, tá ligado Como deixar a bis chave com os melhores acessórios A bis não tem tanta coisa pra trocar pra deixar ela chave Mas a gente tá trazendo umas novidades boas aí Então, se você gosta do conteúdo zão Se inscreve Só se inscreve que você não vai se arrepender não, tá ligado Vai tá chegando os acessórios E por último Nós vai ver um escape pra ela Tô querendo lançar um Dory Imagina um Dory nessa melodia nossa, tá ligado Que só a gente manda no YouTube Tá ligado Então, se você quer ver Se inscreve Deixa o likezão Que a gente vai trazer, irmão Os acessórios vão chegar essa semana já Tá ligado Então Uma coisa a gente já vai lançar O próximo Tá ligado, né É aquele velho escape É aquele velho escape, tá ligado De escape você se vai escolher Fortuna, Dory Eu acho que não tem nem o que escolher, né, rapaziada O Dory não tem nem comparação com qualquer outro escapamento, né Pra bis É bem difícil achar escape pra bis, tá ligado E... A gente vai lançar, rapaziada Inovação, pô Esse tipo de conteúdo você só vê aqui, tá ligado E... Rapaziada Deixa aquele likezão Bora bater uma metazona aí De 1k, tá ligado Nesse vídeo E eu não gosto de parar em semáforo, véi Pô Final de ano, tá ligado, né, rapaziada Negócio fica feio de assalto, tá ligado Mas... Como a gente tá de bis é mais de boa, assim Porque... O alvo mais é a moto um pouquinho mais alta, tá ligado, rapaziada 160, bro XRE mesmo, ô meu Deus Quem tem O cara já tem que sair Tem que rezar pra sair Rezar durante a viagem dele E chegar quando ele... E rezar quando ele chegar Agradecer, não Porque, rapaziada O moto pra ser roubado É a tal da XRU Cê é louco Quem tá ligado, tá ligado Vamos dobrar aqui, tá ligado E é isso, rapaziada O bagulho tá doido Agora meteu o pézão, tá ligado Já tá tarde Tarde assim, né Não tá tarde, não Deu nem oito horas É porque... Fiquei almoscando na rua, né, não, rapaziada Vou meter logo o pé pra casa E é isso aí Cê tá doido, não Só que os retrovisores dela já, rapaziada Tava com retrovisor de BM, tá ligado Só que eu dei enjoada E os retrovisores da F800 Eu vou jogar na minha 160, rapaziada De volta, tá ligado Vou andar com retrovisor agora Não queria, tá ligado, rapaziada Eu gosto de andar sem retrovisor Mas, rapaziada É... Quando dá o pepino, tá ligado Cada um com suas... Com seus BR, tá ligado Então, se eu tomar a multa, tá ligado Ninguém vai pagar pra mim, tá ligado Ninguém vai tomar os pontos também, tá ligado Na carteira Então... É melhor prevenir do que remediar, tá ligado, rapaziada Então vou... Criar o hábito de andar com retrovisor, tá ligado Vou me... Vou me... Policiar nisso aí Porque tá errado, tá ligado Ficar andando sem retrovisor Essa é a realidade Eu sei disso É porque eu gosto, tá ligado, rapaziada Mas... De vez em quando No final de semana Beleza Até dia de semana Eu tô... Até dia de semana Eu tô... Tô rodando sem, tá ligado Não pode, tá ligado, rapaziada A gente tem que se divertir, tá ligado Fazer uma artezinha ali Pra beleza De vez em quando Beleza, rapaziada Agora fazer sempre, tá ligado Você sabendo que é errado É... Aí é você querer pagar pra ver, tá ligado, rapaziada Realmente é o querer pagar pra ver Mas é isso, rapaziada Tá ligado Você tem que também parar um pouco Pra observar você, tá ligado Tem gente que só sabe julgar o erro O erro dos outros Mas malmente olha pro dele, tá ligado Como eu mesmo aqui, tá ligado Vocês veem a maioria dos vídeos Eu tô sem retrovisor Mas eu sei que tá errado Tá ligado Sou um influenciador, na verdade Tá ligado, rapaziada Então eu tenho que passar o papo de visão pra vocês Tá ligado Tá errado Eu sei que muita gente gosta também, hein Tá ligado De rodar sem Mas... Vocês tá ligado Quando vem a consequência, parceiro É só pra você Você que paga a consequência sozinho, tá ligado Essa é a realidade, então Vou tentar me policiar nisso aí Pra gente... Pra gente andar mais no correto, tá ligado, rapaziada E é isso Vou meter marcha, tá ligado Tem que levar essa moto pra fazer uma revisão, rapaziada Que ela tá um pouco... Como a gente pode dizer Eu ia falar uma coisa aqui Mas vocês iam levar pro... Vocês iam levar pro... Pro lado obscuro da frase Deus me livre Mas ela tá um pouco paia, tá ligado Tá um pouco ressecada Ponto, achei uma palavra Tá ligado, rapaziada Aqui o acelerador Os freios Tá ligado Quando você deixa a lubrificada Aí beleza Fica melhor, tá ligado, rapaziada Como que saiu da concessionária Tô até procurando palavras aqui Porque tudo que eu falo Vocês levam pro lado obscuro Tá ligado Então Eu vou observar bem o que eu tô falando aqui Que vocês não perdoam, não Só vejo lá ele aí no... Nos comentários Os caras lá ele, lá ele Marca o minuto do vídeo Que eu falei alguma coisa Tá ligado Eu vejo todos os comentários Então é isso, rapaziada Tem que levar pra fazer uma revisão geral, tá ligado Tem uma coisa também que tem que ver nela É que a embreagem dela tá patinando, tá ligado Já falei isso com vocês Já tem acho que uns dois meses, tá ligado Até quando a gente gravou Um top speedzão E eu senti isso, tá ligado Então fazer Levar pra fazer um serviço só Tá ligado, rapaziada E é isso E a bis aqui, rapaziada É uma moto que eu gosto muito, tá ligado É uma moto compacta, tá ligado Não é uma moto grande Não é uma moto tão alta É uma moto bonita, tá ligado Eu amo moto carenada, rapaziada Tá ligado Amo moto carenada Porque cê é louco, velho Moto carenada é linda demais Mesmo com a bis aqui Que é uma moto assim Carenada é Mas não é uma moto de alta cilindrada Eu acho linda demais Já é uma moto de 600 600 cilindrada A mil Ô meu Deus Aí que eu acho mais linda ainda Além de ser linda Tem aquele ronco de 4 cilindros Que só elas tem, né, pai E é isso Tem um baúzão também, rapaziada Um painelzão lindo desse Tá ligado E é isso, rapaziada Vou tá deixando esse vídeozão por aqui, rapaziada Tá ligado Quem gostou deixa aquele likezão Quem quer mais conteúdo com a bis aí Quem quer ver os acessórios que a gente vai jogar Deixa aquele likezão aí Já se inscreve Tá ligado Que essa semana tá vindo novidade pra ela Acessórios, escapamento A gente já tá fechando aí Relaxe, parceiro Relaxe Demorou, mas Não vou dizer que já chegou Mas tá chegando Agora tá chegando De verdade E é isso, rapaziada Tamo junto Valeu, é nóis E fui